A causa da morte de Gal Costa foi revelada pela família após oito meses de seu falecimento. A certidão de óbito da cantora estava sob sigilo da família, já que a companheira da cantora, Vilma Petrilo, se recusava a revelar os detalhes do que havia ocorrido. De acordo com o documento é confirmado que Gal morreu em casa, devido a um infarto agudo no miocárdio e neoplasia maligna de cabeça e pescoço. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, INCA, a neoplasia corresponde à forma não controlada de crescimento celular e, na prática, são denominadas tumores.